E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Chan, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do primeiro e segundo episódio que já saiu aí de WandaVision, da Disney+, nova série da Marvel que todo mundo já conhece, por isso vocês estão aqui, e vamos falar dessa série, não é mesmo? Antes da gente continuar, só tenho pra dizer pra vocês, baixe um pouquinho, se inscreva e deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente a continuar aqui, crescendo na plataforma, e vocês saberem das novidades da cultura pop, críticas e análises de séries. Então baixe um pouquinho, se inscreva e é nóis. E considere ser padrinho desse canal, você consegue ajudar esse canal a continuar existindo com valor por menos ali, a partir de um real, e você vai ter benefícios por conta disso, beleza? Link na descrição. Vamos falar dessa série que conta a história da Wanda e do Visão, basicamente depois dos eventos dos Vingadores, e todo mundo sabe, não é spoiler, que o Visão morreu lá nos Vingadores, né? E assim, e a Wanda, beleza, sobreviveu e tal, mas aqui eles aparecem felizes, juntinhos, bobinhos, maravilhosamente. O que que tá acontecendo? Onde está a Wanda? Porque claramente algo está acontecendo ali, ela beleza, a gente sabe que os poderes dela mexem com a realidade, ela pode construir uma realidade pra ela mesma, né? Fingir que as coisas estão acontecendo naquela realidade, ou fazer de fato aquela realidade se tornar real, sabe? Segundo os próprios poderes dela, mas o tom da série aqui, além de sitcom e comédia, que eu já chego lá rapidinho, tem tudo esse negócio de algo estranho, algo não tá muito certo. Por que não tá mesmo? O que aconteceu com a Visão? Não foi explicado ainda. O que aconteceu com a Wanda depois dos Vingadores Ultimato? Não foi explicado ainda. Então por que isso tá acontecendo? Onde ela está? Obviamente no final do episódio a gente já tem alguma pista que ela tá sendo controlada, ou que aquilo está sendo observado por outra pessoa, mas eu já chego lá, beleza? Além de ter que dar todas as respostas, é uma série que fala basicamente sobre comédia. É uma comédia familiar, é um sitcom inspirado na série dos anos 50. Siticom é um clássico comédia americana que desde sempre vem moldando a sociedade americana. A série tem claras inspirações aqui no I Love Lucy, inclusive é bem parecido a algumas coisas, sabe? Tem, obviamente, no segundo episódio principalmente algo de feiticeira, e também, né, a feiticeira, a série dos anos 60 e 60 e pouco, e também tem um pouco de Dino e Eugênio, sabe? Essas coisas que pra quem é mais novo, nunca ouviu falar na vida, até eu, que não fui nascido, tenho 30 anos hoje em dia, não era nascido na época, eu conheço por conta de reprises na TV Cultura, no Canal Brasil, e esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, não é pra todo mundo, principalmente porque algumas das séries que são referências não eram grandes sucessos no Brasil, uma delas ou outras sim, mas tem um monte inspiradas nesse sentido, e algumas não eram realmente muito famosas no Brasil antigamente, sabe? E não necessariamente o público da Marvel conhece esse tipo de série. Então, tá aqui já um acerto da Marvel, fazer uma série diferentona, de comédia, inspirada aí em séries dos anos 50 pra contar essa história estranha, bizarra e absurda? Achei tendência, achei interessante. A primeira coisa que você tem que saber é que o Paul Bettler e a Elizabeth Olsen, que formam aqui o Vanavision, são excepcionais como casal. Isso a gente não conseguiu ter nos cinemas, né? Esse gostinho deles como casal, mas aqui a mulher que é Marvel conseguiu apresentar isso maravilhosamente bem, desenvolver até que enfim esse romance, porque parece que eles só estavam juntos no cinema, ou pretendiam ficar juntos nos cinemas porque assim era nos quadrinhos, porque assim deveria ser, mas não porque de fato algo foi construído, entende? Aí agora sim, agora tem uma construção, tinha uma química no cinema e agora tem uma construção de um relacionamento. Por mais que o Visão tenha morrido e algo esteja muito errado aqui, não é mesmo? Então vamos lá, os atores estão incríveis aqui, principalmente fazendo esse negócio de haha, meu marido é assim, haha, minha mulher é assado, tá ligado? Porque é engraçado, porque eles gravaram no sentido estilo de comédia, no estilo de sitcom, tinha até plateia no estúdio pra poder gravar junto com eles, pra essas piadas darem certo, inclusive os dois atores arrebentam nesse sentido, beleza? E a Catherine Han, que faz a Agnes aqui, que é uma vizinha meio misteriosa, diga-se de passagem, também manda muito na comédia, é bem afiada no texto e faz parte das partes mais cômicas da série, assim como o casal principal, né? Obviamente, sabe? Então a série é bem focada neles e nessa sociedade que eles acabaram de chegar, nessa cidadezinha. Mas eles não sabem como eles chegaram lá, da onde eles vieram e quando eles se casaram, eles não têm grandes memórias e algumas coisas começam a ficar estranhas no primeiro e segundo episódio. Tem algum negócio ali, tipo colorido, que tá acontecendo, que é tipo um helicópterozinho, depois há algo acontecendo, um barulho no rádio que fica chamando o nome da Wanda, falando com ela diretamente pra ela, numa reunião ali de senhoras da sociedade. E assim, não tem... não tá muito certo isso aí não, isso aí, algo tá errado aí, hein? Nesses dois primeiros episódios, pouca coisa foi explorado pra falar a verdade do que aconteceu, ou por que que eles estão ali, ou o que que tá acontecendo. Tudo isso fica meio subjetivo. Há alguns easter eggs, como easter eggs da torradeira do Tony Stark, por exemplo. Não do Tony, né? Mas das empresas Stark. Temos um relógio também da Hydra, não é mesmo? Aquela organização maravilhosa, amiguíssima da região, que não, não é. Mas temos esse relógio e temos algumas coisas ali que deixam a entender que a Espada, uma organização que é, assim, dos quadrinhos da Marvel, que tem uma galera que toma conta, inclusive. Tá por trás disso de algum jeito? Tem algumas pessoas ali que tem um símbolo disso aparecendo pra lá e pra cá? E talvez seja isso que esteja acontecendo. Talvez a nossa querida Wanda esteja presa em algum lugar, ou está sendo controlada, ou tá tentando ser mantida em controle pela Espada. Será que é isso? A Wanda, por acaso, perdeu o controle? E a Espada teve que se intrometer? Ou a Espada tá fazendo experimento? O que que tá acontecendo? Isso a gente não sabe ainda, porque esses dois primeiros episódios se concentram bastante em apresentar o clima, não em dar respostas. Então, assim, pra dar um clima pra conhecer o casal, são dois episódios bem interessantes. Como, assim, a expansão do universo cinematográfico da Marvel, ainda não se mostrou o que veio. Mas é muito cedo pra falar esse tipo de coisa, porque é só uma série de sitcom bobinha. Mas, obviamente, a gente espera muito, porque tem muito relacionado ao universo Marvel. E vai aparecer ainda bastante personagem conhecido no universo Marvel aqui. E é aí que vai ser interessante. Onde essas ligações vão chegar? Por enquanto, não temos muito, beleza? Mas foram dois bons episódios. Não é excepcional, mas é muito fofo e muito agradável. Eu gostei bastante. São episódios, principalmente o segundo, assim, com uma dinâmica interessante, com uma comédia interessante. Tenho certeza que nem todo mundo vai gostar, porque tá em preto e branco, chega a ficar colorida no final do segundo episódio. Que, inclusive, a Wanda já tá grávida no final do segundo episódio, né? Sem ao menos copular, o que é bem interessante, não é mesmo? Algo meio misterioso, meio mágico, meio místico, está acontecendo. Ou eles estão na Matrix, numa simulação, qualquer coisa assim. Ou alguém tá controlando a Wanda de algum jeito pra usar os seus poderes pra modificar a realidade, nem que seja na cabeça de algumas pessoas. E aí vai ser bacana de acompanhar. Saca? Me diz aí, o que vocês esperam e acham da série até então? Vocês gostaram dos primeiros episódios? Acharam maneiro? Não acharam? Então, fala aí pra mim se vocês curtiram ou não. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E se puder, acompanhe os outros vídeos aqui do canal. Eu tô falando também sobre a American Gods, trazendo análise semanal. Tô fazendo críticas, vídeos de Doug Indica, notícias e outras coisas. Então, se inscreva, deixa o like, porque é tudo muito importante pra ajudar a gente a continuar mantendo o canal vivo. Beleza? Muito obrigado, beijo da bunda, até a próxima, compartilha. Valeu, galera, e tchau, tchau. Tchau.